Você está cansado de ser interrompido? Quando somos interrompidos constantemente, nós nos sentimos rejeitados, desvalorizados e muitas vezes perdemos a chance de trazer uma informação importante. No vídeo de hoje, vou te mostrar técnicas para ajustar a sua comunicação e assim você conseguir falar com confiança e se impor. Eu sou Fernanda de Moraes, fonoaudióloga. Seja muito bem-vindo ao meu canal Oratória Sem Medo. Aqui você encontra dicas, técnicas e exercícios para crescer em sua carreira profissional por meio da comunicação. Essa habilidade tão importante no dia a dia que expõe, que mostra todo o conhecimento, toda a propriedade e experiência que nós temos. Por isso, convido você a se inscrever aqui no canal, a curtir esse vídeo e a deixar o seu comentário que com certeza eu vou responder carinhosamente. Se as pessoas costumam te interromper constantemente, pode ser que você tenha permitido isso. Já pensou a respeito desse assunto? Talvez você deixe que as outras pessoas tenham controle da situação. Talvez você queira ser tão gentil que acaba não se impondo e depois fica pensando, puxa, eu queria tanto ter falado ou, ai, por que eu não falei daquele outro jeito? A conversa normal é uma troca. Você fala, você escuta, você oferece, você recebe. Mas quando uma pessoa avança verbalmente, deixa de ser uma conversa e se torna uma situação de domínio, de controle. E a melhor maneira de impedir que as pessoas tomem o controle da situação é desenvolvendo uma comunicação mais assertiva. E ser assertivo é muito diferente de ser bonzinho, de ser bobo. Não, é você saber impor a sua ideia com autoridade, com firmeza e de maneira clara. Quando a comunicação é assertiva, você acredita no que você tem a dizer. E você ensina ao outro que você espera o respeito mútuo durante a comunicação. Vamos às técnicas para você ser mais assertivo. E a primeira é, seja como um professor. Lembra de um professor que você teve na vida. Como é a voz, a comunicação desse professor? Ele fala para fora, ele articula bem, ele fala com autoridade, porque ele tem propriedade naquele assunto. Ele acredita naquilo que ele está compartilhando. Ele não fala e vai baixando o volume da voz no fim da frase desse jeito. Ele fala com firmeza. Fala forte o suficiente para que todos da sala o escutem. Por isso, lembre-se de articular muito bem os sons, de preparar a sua voz para situações de reunião. Outro detalhe que vale a pena também eu comentar é que muitas vezes, nos finais de frases, as pessoas terminam como se fosse uma pergunta. E isso não projeta autoridade. Eu preciso ter uma inflexão descendente da voz. Eu não posso dizer, eu aguardo o seu relatório na próxima semana. Não, mas eu aguardo o relatório na próxima semana. Olha a diferença. Na primeira versão, parece que tem uma continuidade no assunto. E com isso, eu perco a assertividade. E no segundo exemplo, eu mostro que eu preciso desse relatório na próxima semana. Segundo, projete confiança. Como? Com o seu corpo. Se você ficar todo encolhidinho, retraído na reunião, com a mão embaixo da mesa, sem ter um contato visual, provavelmente as pessoas não vão dar crédito para você. Se as pessoas perceberem que você está infeliz, é um convite que você faz para ser interrompido, porque provavelmente você não tem comentários pertinentes, ideias que vão agregar em algo naquele contexto. Por isso, boa postura corporal. Abra o seu tronco, use gestos durante a sua fala. Terceiro, fale sobre fatos. Quando você fala demais, você dá a chance dos outros te interromperem. Se você ficar se enrolando com muitas histórias, com falta de organização, começando um assunto e detalhando uma outra coisa que não tem nada a ver com aquele contexto, certamente vão interrompê-lo. Por isso, vá direto ao ponto. Diga o que você quer. Qual é o seu objetivo? Se você precisa apresentar resultados de uma pesquisa, por exemplo, apresente os resultados. Pule detalhes que são desnecessários. Quando você teve aquela ideia e de que maneira chegou aquela informação para chegar naquele outro resultado? Não. Corte os detalhes. Concentre-se no que realmente é importante. E caso as pessoas peçam mais detalhes, nesse outro momento, você vai contar. Outro ponto importante, qual é o nível de relacionamento que você tem com as pessoas da reunião? Sabe por que eu pergunto isso? Porque quanto maior é o nosso contato, o nível de afinidade, a proximidade que eu tenho com as pessoas, mais detalhes eu trago, mais eu conto sobre a minha vida, por exemplo. O seu chefe, o seu líder, provavelmente não quer saber o que você comeu no café da manhã ou dos problemas que você tem em casa. Por isso, vá direto ao ponto. Quarto, use a técnica da coruja. O contato visual é poderosíssimo. Já falei sobre isso em diversos vídeos aqui, do quão é importante eu manter o contato olho no olho quando eu falo. Agora, se uma das pessoas presentes nessa situação, nessa reunião, é aquela que interrompe o tempo todo, que sempre quer falar demais, quando você estiver falando, você não vai fazer o contato visual com ela. Você vai manter o contato visual, olhando para todas as pessoas e vai pular essa pessoa. Sabe por quê? Porque quando você mantém o contato visual com ela, você dá a chance. É como se você dissesse nas entrelinhas assim, contribua com algum comentário, traga algum exemplo, fale também sobre este assunto. E quando você pula essa pessoa, é uma dica não verbal que você está mostrando para ela que é a sua vez de falar, que você está no controle naquele momento. Mas, Fernanda, e se alguém me interromper, o que eu faço? Vamos à quinta dica. Sinalize com o seu corpo. Como? Levante a sua mão. Vamos supor que você está falando, trazendo ideias super importantes. Naquele momento, você vai sinalizar, levantando o braço com firmeza. E não assim, meio retraído, assim, eu quero falar. Não, mostra com o seu corpo, mantenha o contato visual, eleva o braço, como se você dissesse, pare, eu estou falando agora. E você pode até complementar com o verbal, dizendo assim, só um instante, eu não finalizei. Fale com firmeza. Não adianta falar, só um instante, desculpe que eu preciso finalizar. Não, fale com firmeza, com confiança. Só um instante, preciso finalizar. Você viu? Cinco dicas poderosíssimas para você implementar agora, em qualquer situação que você note, que costuma ser interrompido. Porque ninguém gosta de ser interrompido, não é verdade? Para resumir o nosso bate-papo de hoje, seja como um professor, projete confiança, fale sobre fatos, use a técnica da coruja e sinalize com o seu corpo. Conta para mim, qual outra técnica você usa no dia a dia para que as pessoas não interrompam você? Eu quero saber. Um beijo e até o próximo vídeo, speaker. Tchau, tchau.